Olá galera, aqui é o Betão da Checa Paz e Filhos, então galera, esses pintinhos aqui são os que o meu filho comprou em São Paulo e eu trouxe quando eu estive lá, a última vez que eu estive lá, aí eu vou soltar eles ali junto com os outros, olha o tamanho que eles já estão olha só o tamanho que eles já estão olha só, esse foi o que eu peguei lá com o meu filho, agora eu vou soltar eles junto com os outros aqui eu vou soltar todos eles aqui, um com os outros, já tem bastante deles ali se estando na terra, olha lá Davi aí eu vou soltar eles aqui, peraí Davi, beleza galera, então eu vou soltar eles aqui para eles já ir acostumando aqui beleza, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, tem aqueles outros lá, eu vou pegar eles, vou soltar tudo aqui junto com aqueles outros que estão ali, beleza galera, é isso aí, fica com Deus, até o próximo vídeo, valeu